Bom dia, professora Cleide, hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra você, então vamos lá! Marcha soldado, cabeça de papel, se não marcha direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Segundo ritmo. Marcha soldado, cabeça de papel, se não marcha direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Terceiro ritmo. Marcha soldado, cabeça de papel, se não marcha direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Beijo, professora Cleide. Tchau!